Vocês acham que existe uma fórmula pra bombar nas redes sociais? Olha, no meu nicho, no nicho gay, sai muito sunga marcando na praia. Tá saindo muito essa. E você curte assim, sem querer. Você viu, você vai assim, pá, 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 pá. Eu tô prestigiando, porque eu trabalho dele, mas... Eu não enfia, eu saio curtindo tudo, né? Sim. Na praia também, a pessoa que faz o videozinho, que é filmando, o cara tá filmando, fala, gente, o chão tá quente pra caramba. Aí vai pra corte, volta... Não, é isso que eu falo lá de regador e tal. Aí volta... Que motivo é essa de mostrar a mala no Instagram? Ali a banana bowl te deu um praia com a família. Aí a chinela no voo, 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 nem chinelo. Que loucura, né? Pra que fazer isso? Quem gosta dessas coisas? Ninguém gosta, eu não gosto. O Fendi, tu sabia? A gente não sabe se é um carregador, se é um pacote da pessoa, se é um pote de álcool gel. Será que, às vezes, é tudo isso que tá preso lá na sunga? É legal, né? É, tem gente ficando. A internet anima a gente, né? E não funciona pra todo mundo, não funciona infelizmente. Por isso que a gente, às vezes, não fala que não tem nada. Vem aqui, Portugal. Às vezes, você tem isso. Ai, eu vou postar esse vídeo que tá muito engraçado. Eu tenho certeza que vai bombar. A galera vai rir muito, vai viralizar. E quando você vê... Ué! Peraí, tem poucos likes. Você conta, você fala, peraí, gente. É o horário? Por que tem poucos likes? Não gostaram? Sim, mas de fato existe isso, de horário e tudo mais, né? Mas tem um vídeo ou outro que, às vezes, funciona. Aí bate um milhão e pouco, dois rápido. E um que você tinha certeza que ia funcionar. Bateu 40 mil. Você fala, as pessoas não me amam mais. Acabou, perdeu a graça. Eu sinto. Mas se você quer postar de novo, você faz daqui um mês. Eu vou fingir que não postei. Ei, o mesmo vídeo. Agora vou dar uma chance do Brasil contemplar isso aqui. Sim. Vou postar às 18, a coisa que eu tinha postado às 4. Vamos ver se às 18, de repente, funciona. Tem um horarinho, não tem? Um horarinho. Ou pedir para um amigo, reposta aí para mim, galera. Ninguém está coisando. Eu faço muito. E tem essa sensação, o vídeo deu errado. Você pensa, acabou minha carreira. Não tem mais graça. Ninguém gosta de mim. Acabou com a mim. Olha só, dizem que tem um preço muito alto para viver de likes. Vocês concordam? Ou na prática, tem muito recebidinho que compensa. Eu já ganhei uns negócios que eu fiquei emocionado. Eu, depois que ganhei o programa, eu comprei calcinha. E uma sandalinha, assim, só. Eu não comprei mais nada, porque não dá. Já tem muito, eu não usei nem o que eu ganhei. Comida vem muito. Vem comida? Vinha mais antes, quando eu comecei a carreira legal, as pessoas me reconheceram, comecei a trabalhar bem, que eu não jantava legal, as pessoas me davam comida, porque viam a minha aparência assim, falavam, cara, vamos mandar comida. É real? Eu era bem magrinho. Você me conheceu, assim? Sim. Bem magrinho, as pessoas mandavam comida. Eu mandei, eu acho, tá bem? Você mandou comida? Eu não tenho certeza. Eu mandei remédio. Quando eu conheci o Pedro, eu recebidinho de remédio, igual, uma coisinha pra ele, não mandei. Eu adoro recebidinho de remédio. Ele ama remédio. Melhor presente pra mim é, manda um comprimido pra minha casa, eu gosto de um comprimido. Me manda um tosse láxi. É bebidinha, cervejinha, uma pizza também, joga uma pizza na minha cara, meu filho. Fico uma semana postando a tua pizza. E eu tenho uma pessoa que hoje toma conta nas minhas redes sociais também, e ela dá uma garimpada lá, e aí chegam pessoas que eu não vi no direct que estão mandando presentes que eu ia perder, assim. Aí eu vou e começo a receber um monte de roupinha, um monte de coisa. Mas peraí, não é você que mexe nas tuas redes sociais? Então tudo que você responde pra gente é um funcionário. Não, não, Brasil. Me curtiu, mandou nude, não é ele. Que fake. Peraí, peraí, peraí. Eu tenho uma pessoa que me ajuda a organizar, mas tudo sou eu, tudo sou eu. Você responde, você curte a gente? Muito respondo, sempre que respondo sou eu. Olha, Portugal. Aquela virilha que você mandou é sua mesmo, né? É minha. O amor de Deus. É minha? É minha, com certeza. É minha, com certeza. Bom, vocês dois que têm zilhões de curtidas e seguidores, vocês se sentem presos nisso, vocês têm vontade de largar tudo e falar assim, quer saber? Eu vou tirar, vou apagar todas as minhas fotos, meus vídeos, acabou tudo isso. Chega! Já senti vontade de apagar. Já sentiu? Senti vontade de apagar e deixou uma fotinho só. Nunca tive coragem. Porque eu já vi uns artistas internacionais fazendo isso assim. Chique. Apaga tudo, chiquérrimo. E deixou uma foto e o cara tem 50 milhões de seguidores com uma foto só, não segue ninguém. Tem gente que não segue ninguém. Não segue ninguém. Não segue ninguém. Eu já fiz isso, já segui pessoas que não seguiam ninguém. Eu falei, oxi, eu vou seguir. Que besta que eu sou. Fiquei assim, mas já tinha seguido e ia ficar feio. E o povo ia dizer que eu briguei e disse, ok, parei. Mas eu nunca pensei. Eu comecei agora, né? Então vai demorar para desistir. Começou agora, ela tem apenas 30 milhões. Você inspira pessoas que você nem imagina. E é verdade. Porque você é divertida, você também, vocês são engraçados. Então é legal dosar, né? Tipo, a gente não precisa ficar dependente dessa validação do like. De, ai, se me curtiu pouco, não gostam de mim. Isso não é um pensamento. A gente fica meio pirando com isso, mas não é. É, vamos compartilhar momentinhos do dia, que dá uma animada aí na vida de todo mundo, que todo mundo tem problema. Então você faz, ei, tô rindo com esse. Ei, quero me maquiar igual a essa. São inspirações leves. Vocês não apaguem que eu adoro seguir vocês, pelo amor de Deus.